Música No bloco anterior nós vimos o grupo União Feminina de Charqueadas. Com a necessidade do distanciamento social em função da pandemia, o grupo passou a ter encontros virtuais, atividades e capacitações online pelas redes sociais, WhatsApp e outras ferramentas tecnológicas. Nós conversamos com a coordenadora do grupo que nos falou sobre como estão as atividades atualmente. Nós jamais imaginaríamos que enfrentaríamos uma pandemia e seguimos então durante um ano basicamente sem ter o encontro presencial, ou seja, sem ter aquele carinho, do abraço, do beijo, daquele contato físico. Por quê? Porque ambas fazem parte de grupo de risco, muitas são idosas ou têm comorbidades e eu também desde o dia 19 de março me encontro, de 2020, me encontro também numa condição de teletrabalho porque também tenho problemas respiratórios. Mas mesmo assim a gente criou algumas estratégias, acho que isso é importante registrar que a extensão rural acabou de uma forma geral se reinventando e não foi diferente o meu trabalho como extensionista com esse grupo de mulheres. Então nós adotamos algumas estratégias de trabalho, utilizamos então o grupo de WhatsApp, as redes sociais para continuar então fazendo as atividades que a gente vinha fazendo no formato presencial, claro que agora com uma nova característica, e aquelas mulheres então que não têm esse contato com as redes sociais ou a familiaridade com o grupo de WhatsApp, então a gente ainda segue fazendo contato telefônico, ligando, mantendo informado, na esperança então que algumas dessas atividades que foram desenvolvidas de maneira remota, de maneira virtual, possam assim que a pandemia acabar, serem desenvolvidas de maneira presencial. E que atividades são essas? Nós começamos então, nós que tínhamos de uma maneira presencial encontros mensais, um encontro mensal, acho que a pandemia e o trabalho remoto, o teletrabalho, nos desafiaram então a desenvolver atividades semanais para manter esse vínculo, esse contato com o grupo. Então comecei a proporcionar atividades, informativos, cards, dos temas mais variados possíveis, inicialmente claro, obviamente em relação aos cuidados e prevenções em relação à Covid-19, e ao longo então dos meses e das semanas a gente vai então desenvolvendo atividades de acordo com o interesse, os temas de interesse do grupo, né, na área de jardinagem, na área de culinária, artesanato e horta. Mas eu acho que de tudo isso que a gente vem fazendo e que vamos fazer, vamos seguir com as capacitações, vamos seguir com os nossos encontros virtuais, a gente já fez agora na semana passada, no dia 23 de fevereiro, uma reunião virtual, né, onde todas puderam, a partir então de uma nova ferramenta tecnológica, que foi o Meeting, ter a possibilidade da gente se encontrar, da gente se falar e de planejar algumas ações ainda de maneira remota, até que a gente possa voltar, se abraçar, se encontrar e fazer os nossos encontros presenciais, a gente ainda vai seguir nessa estratégia, né, a gente vai seguir ainda utilizando esses meios mais seguros, até que essa pandemia acabe, que a vacinação chegue a todos, mas o desejo de todas nós e o meu desejo agora, que vai fazer um ano que a gente não se encontra, um ano que a gente não se vê, é que a gente possa novamente se encontrar, novamente possamos planejar as nossas atividades presenciais, a gente possa planejar os nossos passeios e voltar, voltar a fazer aquilo que a gente sempre gosta e sempre gostou de fazer, que é estar integrada, que está unida nessa representatividade de mulheres do meio rural de charqueadas, as nossas artesãs, as nossas assentadas, as nossas pecuaristas, as nossas agricultoras e as nossas pescadoras artesanais. O nosso desejo é o fim dessa pandemia, a vacina para todos e que a gente possa retomar o nosso trabalho na extensão rural. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Emater realiza encontro virtual de mulheres, com o tema Os Desafios e as Alegrias de Ser Mulher, tecendo caminhos de resistência. Será às duas horas da tarde, com transmissão através do canal da Emater no YouTube. Hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você. No próximo dia 8 de março, segunda-feira, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma data importante e muito significativa para todos nós. E a extensão rural Gaúcha, através da Emater, quer registrar esta data importante. Por isso, eu quero convidá-la a participar de um importante evento, de forma virtual, através do canal YouTube da Emater, às 14 horas, onde teremos um momento onde marcaremos esta data. Teremos uma palestra com a doutora Joyce Nielson, que é mestre doutora em Direitos Humanos, e que vai trazer muitas informações importantes, como forma de valorizar a atuação da mulher na vida de cada um de nós. Esteja conosco, participe. Será um grande evento e um momento fundamental e ímpar para cada um de nós. Até lá. A dica técnica desta semana traz orientações de como soltar os alevinos em açudes. A extensionista da Emater, Adriane Lobo, fala sobre os cuidados que o produtor precisa ter na hora de realizar a soltura dos peixes. Olá! Eu sou Adriane Lobo, veterinária da Emater do Morro Redondo, e hoje vou lhe dar dicas de como largar os alevinos no açude. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que os alevinos são animais e que também estão sujeitos às normas de bem-estar animal. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado para que eles também não sofram e, com isso, também possam entrar no estresse, num grande estresse, e até virem a morrer antes de chegar no seu açude. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quando chegamos no local onde os alevinos vão ser distribuídos, observar se os sacos dos nossos alevinos estão com oxigênio. Então, essa é uma dica muito importante, porque aqueles sacos que tiverem furado, que tiverem perdido o oxigênio de dentro, tem que ser os alevinos que mais rápido têm que ir para o tanque ou para o açude, porque esses já devem estar sofrendo a falta de oxigênio. Outra questão muito importante é nunca largar os alevinos no açude ou no tanque em horários de sol muito forte. Então, nós precisamos ou fazer isso de manhã cedo, antes do sol esquentar muito, ou à tardinha. Outra dica muito importante é que a água que está no saco e a água que está no açude provavelmente vão ter uma temperatura diferente, porque a tendência é que a água do saco esteja mais quente. Se nós jogarmos os alevinos diretamente na água, eles podem sofrer um choque térmico e virem a morrer. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar os sacos flutuando no tanque ou no açude como forma de equilibrar a temperatura da água do lado de dentro com a temperatura da água do açude. Isso nós precisamos fazer em torno de 15 a 20 minutos para que haja essa equivalência entre as temperaturas. Após isso, é que nós vamos abrir as embalagens. Abrindo as embalagens, nós podemos, então, com a mão, verificar se a temperatura de dentro do saco, da água de dentro do saco, ainda está muito diferente da água de fora. Se houver isso, então, nós misturamos um pouco as águas do açude e do saco onde estão os alevinos para que haja essa equivalência de temperatura. Após isso, e isso é muito importante, nós devemos desprezar a água dos sacos, porque a principal transmissão de doenças para os nossos tanques de produção vem dos sacos onde esses alevinos são transportados. Então, antes de largar os alevinos no tanque, é importante que a gente tire essa água que veio no transporte com esses animais. Após isso, então, liberamos os peixes dentro do açude e pronto. Nosso açude está povoado. Essa, então, foi a nossa dica técnica da Emater do Morro Redondo dessa semana. Até a próxima! A seguir, programas de rádio da Emater agora estão em plataformas streaming.